Oi, lá vamos nós. Hoje vamos mostrar quanto ganha o canal Film e Stila no YouTube. Este pedido foi feito pelos nossos seguidores. Então se você quer saber quanto ganha um outro YouTuber, siga o nosso canal. Ative o sininho e comente com o nome do canal que nós vamos fazer as análises para você. Tá bom? Então vamos analisar este canal que somos particularmente fãs. Primeiramente vamos mostrar como anda a performance e o crescimento. O canal Film e Stila existe há aproximadamente 7 anos e 2 meses e foi criado em abril de 2013. Publica vídeos principalmente na categoria entretenimento e possui 39 vídeos enviados. O canal possui um total de 2.540.000 assinantes, ganha em média 609 assinantes por dia e no último mês conseguiu mais de 20.000 novos inscritos. Agora vamos falar um pouco sobre as visualizações, métrica que está diretamente relacionada aos ganhos do canal. Ele atingiu a marca de mais de 397 milhões visualizações totais. Está recebendo em média 260.000 views por dia e aproximadamente 7.900.000 visualizações por mês. Uma vez apresentados estes dados, podemos ir finalmente para o assunto que mais interessa. Mas afinal, quanto ganha o canal Film e Stila? Lembrando que esta renda é gerada apenas através dos anúncios evacuados durante a reprodução dos vídeos. Este YouTube pode ter outras fontes de renda além desta. De acordo com as nossas estimativas, o canal Film e Stila fatura entre 2.000 dólares e 31.600 dólares por mês. Claro que esta receita pode variar de acordo com inúmeros fatores, mas faremos a conversão para euros pegando a menor estimativa para sermos conservadores. A cotação do dólar hoje está em 0,88. Então, o canal Film e Stila ganha por baixo 1.700 euros por mês. É muito dinheiro, não é mesmo? Se projetarmos este valor para um ano a partir de agora, o canal deverá faturar algo em torno de 20.000 euros nos próximos 12 meses. Adoramos o canal Film e Stila e achamos os valores bem condizentes. E você o que achou? Diga para a gente comentando abaixo. Agora se a sua curiosidade te mata e você quer saber quanto ganha outro YouTube. E se inscreve no nosso canal. Ative o sininho. E deixe o seu comentário abaixo que teremos esta análise detalhada para você também. Estou indo embora.